Elas não, elas não, elas não, elas não querem saber de compromisso Elas não, 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 Eu tô rindo à toa e ela tá estressada Ontem meia-noite mandou-o embora de casa Ontem meia-noite mandou-o embora de casa Eu vim de chegar balcante, querida, não grita, tá louca Vou dormir lá em cima, na casa das primas Lá, os que é de bom e as melhores meninas Vou dormir lá em cima, na casa das primas Lá, os que é de bom e as melhores meninas Querida de ir um cabaré, é só a tradição Na casa das primas, tem uns que de bom e as melhores meninas Eu não quero te iludir, eu falo o que tu gosta de escutar Na hora do amor, eu falo até que vou casar Def, def, fidelidade, arruma um cachorro Quer romance, copo livre, volta a morar com seus pais, mulher É só, é só, é só pentada violenta É só pentada violenta, pentada violenta Só pra mais sepequinha preparando e argumenta É pentada violenta, pentada violenta Na hora do amor, o Luan te arrependa É só, é só, é só pentada É só pentada violenta É só, é só, é só, é só, é só, é só, é Sexta em paz